Vamos mudar de assunto? Depois dos vídeos que viralizaram da expulsão do deputado Glauber Braga a pontapés de um integrante do MBL, o Morning Show quer saber como é que você lida com a raiva? Com aquele sentimento ruim que às vezes toma conta da gente? Com a violenta emoção? Pesquisadores da Universidade de Nagoya, no Japão, afirmam que a melhor maneira de controlar a raiva é escrever o sentimento ruim em um papel. Depois, rasga o papel. O psiquiatra doutor Eduardo Perim chega no Morning Show para falar conosco desse método. Como é que a gente lida com a raiva? Qual é a fórmula mágica de controlar o sentimento? Doutor, bem-vindo ao Morning Show. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. O estudo, na verdade, não diz que essa é a melhor forma de controlar a raiva. Ele faz uma comparação entre duas formas de comparar a raiva. Uma em que as pessoas escreviam os sentimentos e rasgavam o papel ou jogavam fora o papel. E numa outra, eles escreviam os sentimentos e guardavam o papel. E dessas duas formas de controlar a raiva, eles chegaram à conclusão de que rasgar o papel é mais efetivo para controlar a raiva. A gente torna a raiva, de certa maneira, um pouco concreta, né? Quando rasga o papel e talvez isso ajude algumas pessoas realmente a controlar. Mas ele não fez comparação com outros métodos de controle da raiva mais comprovados e mais bem estabelecidos. Como, por exemplo, a respiração lenta e profunda. Ou o relaxamento muscular progressivo, por exemplo. São técnicas da terapia cognitivo-comportamental e que já estão muito bem estabelecidas para o controle da raiva. Então, na verdade, entre essas duas que ele comparou, o rasgar é melhor, né? Muito bem, doutor. Eu quero saber a origem. A origem dessas cenas que a gente vê, hora ou outra, a gente está sempre repercutindo aqui no Morning Show, dessas explosões de raiva. O que causa uma pessoa a ter esse descontrole a ponto de fazer coisas que não fariam em um outro estado emocional, em um outro ambiente, em um outro momento da vida? O que causa esses descontroles emocionais a partir da raiva? Na verdade, isso vai depender muito, né? De quem que você está... De quem, né? Falando. Porque, na verdade, por exemplo, se a pessoa tem alguns transtornos psiquiátricos, ela pode ser mais propensa a ter uma explosão de raiva. Então, se ela for bipolar, se ela tiver um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, se ela tiver, eventualmente, um transtorno de personalidade, né? Ela pode acabar explodindo um transtorno de controle dos impulsos. Ela pode acabar tendo uma maior propensão a acabar explodindo, né? Por conta do próprio diagnóstico. Agora, muitas vezes, a pessoa não tem um diagnóstico específico, né? E, na verdade, ela está ali num momento de tensão emocional muito grande, em que existem muitas coisas em jogo, né? E ela acaba perdendo aí o controle, né? E explode, né? Muito bem, doutora. A pergunta agora é da Jess Peixoto, pra você. Muito obrigada pela exposição. Jess, me perdoe. São 11 horas e 37 minutos. A gente vai pra um rápido intervalo pra você que está na rádio. Por aqui, pode continuar, Jess Peixoto. Novamente, obrigada pela exposição. O que eu gostaria de saber é quais dicas o senhor daria pra pessoas que lidam no cotidiano com quem tem esses ataques com uma frequência alta. Então, porque eu sei que, nessa situação mesmo do Glauber, ele perde ali a linha e ele vai cada vez mais ficando mais, mais, mais violento. Então, qual que é a melhor forma de lidar com uma pessoa que, possivelmente, está num surto de raiva, num surto ali que pode até ocasionar inviolências? E como que pessoas próximas devem seguir nisso? É falar pra ir num psicólogo? É recomendar algum tipo de tratamento? É pedir pra respirar? O que nós devemos fazer pra lidar com esse tipo de gente de uma forma segura, claro, pra quem está lidando, mas também que não aumente e potencialize o momento ali em questão à raiva? Eu acho que o primeiro cuidado, quando a gente lida com uma pessoa num estado violento, o primeiro cuidado é com a nossa segurança, né? Então, a gente precisa estar num lugar que a gente possa fugir, se for o caso. A gente precisa buscar uma fuga, né? A gente, geralmente, não vai confrontar de uma forma intensa essa pessoa que está com raiva, né? Se eu tiver a oportunidade de sair de perto, eu vou sair num momento como esse, né? E tudo mais, né? E você perguntou como que, então, a pessoa deve se comportar com uma pessoa assim, né? Então, eu acho que ela tem que cuidar dessa questão da segurança sempre. E, talvez, sim, né? Essa pessoa que está, se ela explode com facilidade, provavelmente ela tem um diagnóstico psiquiatra. E aí, deveria passar por uma avaliação, iniciar um tratamento médico, psicoterapico, enfim, né? Também. E, claro, a pessoa que convive junto precisa participar desse processo terapêutico, né? Porque ela vai aprendendo, né? Em cada situação, como que ela vai se comportar, né? Que é muito genérico, assim, quando a gente pensa numa situação de agitação. Pode ser muita coisa, né? Então, muitas vezes a gente vai explicando em cada uma das situações como agir, né? Mas, efetivamente. Muito bem. Também, conversamos aqui no Morning Show com o doutor Eduardo Perin, que é médico psiquiatra e nos ajudou a entender melhor como lidar com a raiva. Doutor, obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Morning Show dessa quarta-feira. Um bom dia pra você. Obrigado, bom dia. Um bom dia. A gente conversou também com as pessoas nas ruas de São Paulo, com o povo. O que eles fazem pra controlar o sentimento da raiva? Vamos acompanhar como é que foi? Ultimamente, o que tem despertado o sentimento de raiva no senhor? Eu não diria raiva, mas como você falou, um pouco de nervoso que meu carro. Deu um problema na trava elétrica, ele abre sozinho, na hora que ele bem entende. E eu não posso mais largar o carro na rua. Olha, eu sou usuária de transporte público e eu acho que isso é o que mais tem me feito passar raiva, né? Os atrasos, os itinerários, trânsito, isso tem deixado o dia a dia mais estressante. Patrão. Por que ele é um patrão pegajoso, ele fica perturbando? Não, ele exige exatamente o que eu preciso fazer, só que é difícil. É difícil fazer o que precisa ser feito? É, porque o sistema não facilita. Ele sabe o que precisa ser feito, eu sei o que precisa ser feito, mas a gente não tem como fazer, não tem braço pra fazer. É empatia das pessoas, que as pessoas têm que ter mais empatia, hoje em dia não tem. Então isso acaba frustrando o nosso dia, né? Transporte público. Muita raiva. É cheio, demora. Se você perder um, você acaba atrasando muito, muito. Então eu acho que tem uma coisa que tem que melhorar bastante. É, a gente vê atitudes que não são coerentes, que não são corretas, atitudes dos nossos governantes, até atitudes pequenas no dia a dia, sei lá, como furar a fila, ter vantagem em pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Então eu acho que isso me desperta, acho não, isso me desperta muita raiva, essa questão de ganhar vantagem em tudo. Transporte público. Todo dia é um perrengue, lotação. Uma hora pra chegar no trabalho e duas horas pra chegar em casa. E ainda quando chega, ainda tem os afazeres domésticos, isso te dá, faz passar nervoso também? Muito, bastante. Demais, a ponto de querer até tomar remédio controlado. Pra manter a calma. Meu Deus do céu. O que me deixa com raiva é isso aqui, olha pro Felipe Monteiro como é que ele tá. A gente tá aqui, ele fica o tempo todo no celular, isso me dá uma raiva descontrolada, Mano Ferreira. Pepe, pelo amor de Deus, esteja conosco, nós estamos juntos aqui. Palumbo, o que eu faço pra controlar essa raiva? Você amou, Pepe. E aí? O que me deixa com muita raiva é o Pepe defendendo o bandido. Minha mulher, quando tá de TPM, eu não sei o que acontece com ela, acho que entra um espírito nela. Acho que ela fica completamente maluca, Mano. E com raiva de todo mundo, se respirar perto dela, você tá respirando? É difícil. Eu ia até perguntar pro doutor, né, como é que eu faço pra lidar com isso? Eu rezo muito e peço uma ansidão. Mas é difícil, hein? Você sabe o que foi engraçado ali, Pepe? Perguntaram pras pessoas, um, o que que te dá raiva? Pô, é a trava do meu carro que tá quebrada. O outro, o que te dá raiva? É o patrão. Falou na lata, o patrão. Acho que você perguntar pro patrão o que te dá raiva. Ela ia falar, o funcionário. As pessoas tão com raiva de tudo, Pepe. O que que te deixa com raiva? Me conta. Poxa, tantas coisas me deixam com raiva, né? Mas sabe uma coisa interessante? Todas as perguntas que foram feitas, a resposta das perguntas, em linhas gerais, era sobre aspectos fora da vida real, né? Fora da vida da pessoa. Por exemplo, o que me deixa com raiva é o transporte público. O que me deixa com raiva é o patrão. O que me deixa com raiva são os políticos, né? E você sabe que existe uma corrente filosófica chamada estoicismo, né? Que fala exatamente que o que te traz felicidade é você ser resignado com as externalidades que você não controla, né? Então, se você não controla, por exemplo, o transporte público, não sabe o horário que o transporte público vai chegar pra te pegar, não controla a trava elétrica que toda hora liga, né? Você não pode ficar irritado com isso. Você tem que ficar resignado com isso. Você tem que deixar a sua raiva, na verdade, pras coisas que você pode controlar. Então, por exemplo, quando o Palumbo tá do meu lado aqui, querendo me dar a palumbada, e eu dou uma de Matrix, saio da palumbada do Palumbo. E eu dou o melhor argumento, é algo que eu controlo. É algo que eu controlo. É algo que eu controlo. Então, o que me deixa com raiva, na verdade, são as coisas que eu controlo, e por algum motivo, eu não tive a melhor decisão. O que te deixa com raiva? Depois, dá raiva ouvir umas coisas dessas. Olha, no geral, eu diria que mentira me deixa com raiva, me deixa com muita raiva. Pessoas que normalmente... Alguém até citou, né? Querem passar a enganar aquela pessoa que conta dez histórias diferentes. Então, mentira normalmente me deixa com bastante raiva. Algumas pessoas se negarem ao melhor debate também costuma me deixar com raiva. Então, quando você está ali numa discussão, nesses debates que nós temos aqui no Morning, mas que nós temos na nossa vida, em vários espaços, e as pessoas começam a simplesmente atacar e não refutar, sabe? Não usar o argumento, só falar, você está errado. Por quê? Não sei. Então, isso normalmente também acho bem irritante. A hipocrisia também me deixa com muita raiva, com muita raiva. E também, uma coisa que me deixa com raiva é meu namorado ver jogo de futebol o tempo inteiro e ficar gritando, porque o Botafogo está ganhando ou perdendo. Então, isso me deixa extremamente estressado. Ele tem razão para estar nervoso, né? O Botafogo... Assim como eu também, São Paulino, estou com uma raiva. Eu acho que hoje o Carpini cai, viu, o Palumbo? O Palumbo está feliz com o Palmeiras dele, esses últimos anos, está bem. Mas olha só... Ah, bastante. O Palumbo está feliz por estar me vendo. Agora, olha só que interessante. A Jess falou aqui do relacionamento, falou do namorado, O que me deixa com raiva é o meu namorado, com o Botafogo, não sei o quê. Jess, eu achei que você faria uma declaração para o seu namorado quando você escolhe. Uma declaração de amor, uma declaração de afeto para o seu namorado. Mas você já inaugurou o assunto do seu namorado no Morning Show falando da raiva. Não, mas dá muita raiva. Eu amo o meu namorado, mas esse negócio com o Botafogo aí está ficando difícil. É grito, é sofrimento. Pelo amor de Deus, Botafogo, reaja, reaja, ganhe. Eu te peço pessoalmente aqui, para o bem do meu namorado, do Gabriel, que o Botafogo vença esse brasileirão. Libertadores, não sei, qualquer outro torneio aí, porque está precisando. Achei que ia levantar uma bola agora para a Jess fazer um mega declarado. Não, não, não. Gabriel, está enrolado. A bola foi para o Botafogo. Está enrolado. Vai lá, Maninho. O que te deixa com raiva? Olha, o que me deixa com raiva é o fechamento ao encontro humano, sabia? É quando a gente tenta criar uma conexão e a pessoa tem respostas prontas, não está aberto para o encontro verdadeiro. Porque isso está relacionado, na minha visão, com arrogância, isso está relacionado com intolerância, com autoritarismo, que é quando a pessoa se sente tão dona da razão, que acha que tem as respostas para tudo e não se permite ao encontro com a perspectiva do outro. Então, isso me deixa com raiva. Quando eu tento me conectar e a fechamento, isso me dá raiva. Então você, ou seja, se é o fechamento que te dá raiva, a abertura, então, te dá alegria. Exato. Mas isso é uma hipocrisia do Mano, sabia? Eu estou tentando já uns seis meses ser amigo dele. O que é isso? Eu estou falando dele para almoçar comigo. A gente está, Mano. Vamos almoçar hoje? É hoje, infelizmente, eu não vou poder. Ah, olha aí. Ele nunca pode. Ele nunca pode. O Mano tem uma coisa bonitinha, sabia, Cuba? Você sabe, claro, né? Que o Mano todo dia almoça com a esposa dele. Ah, isso é bem fofo. Graças a Deus. É um momento de união do casal. Mas quando você se fecha a isso, você se fecha também a novas amizades. É que é o seguinte. Minha mulher... Você vai arranjar um problema com a mulher do Mano. Minha mulher é professora. Então ela dá aula de manhã e de noite, até 10 da noite. Então não dá muito tempo de noite. Então a gente aproveita o almoço todos os dias. Vamos tomar café da minha todo dia junto, Mano. Meus amigos. É um carência, hein? Vamos mudar de assunto, ô Palumbo. Porque...